Olá! Vamos hoje trabalhar agora nesse vídeo aqui com vocês a divisão utilizando material dourado. Então aqui nós temos uma divisão. Nosso dividendo é 635 e o nosso divisor é sim. Ou seja, eu preciso pegar 635 e dividir em 5 partes iguais, porque a divisão é isso, dividir em partes iguais. Então vamos lá, vamos pegar primeiro 6 centos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centenas, 630, 10, 20, 30, 3 dezenas e 5 unidades. A divisão é aquela operação diferente das outras. Das outras nós começamos sempre da unidade e vai indo sucessivamente cada caso decimal. Aqui não. Nós vamos iniciar, no caso, pela centena. Não tenho que dividir em 5 grupos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Eu não posso colocar essa placa aqui, não tenho como quebrar. Então eu vou fazer um desagrupamento. A famosa reserva. Eu vou trocar. Eu vou pegar uma centena e trocar por 10 dezenas. Estou desagrupando a centena e colocando dezenas no lugar. Então eu tenho que ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E vou juntar com as outras que eu já tinha. Agora nós vamos dividir em 5. Então, vamos dividindo em 5. Opa! Eu tenho somente 3 dezenas, mas em contrapartida são 5 grupos. Eu não posso deixar aqui nessas 3 e aqui não, porque divisão são partes iguais. Então o que eu vou fazer? Um novo desagrupamento. Eu vou trocar as 3 dezenas por 30 unidades. Então uma dezena, 10 unidades. Mais uma dezena, mais 10 unidades. Mais uma dezena, troquei por mais 10 unidades. Então agora nós vamos dividir aqui as nossas unidades. Em 5. Opa! Deixa eu pegar um lugar aqui. Vamos pôr uma a uma. Você vai dividindo todas as suas unidades. Note que se uma ficar sem, você retira de todas, porque elas têm que ter a exata divisão, são parcelas iguais. Então agora para ver quanto que fica 635 dividido por 5, eu vou somar aqui. Então vamos comigo? Vamos ver como é? Uma centena, 100. Duas dezenas, 20. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete unidades. Então o número é 127. 127 vezes 5, você pode ver, não sobrou nenhum. Então o nosso resto, ele é zero. Aqui, gente, o resultado da divisão, ele chama quociente. Vamos agora fazer uma divisão onde haja o resto. 107 dividido por 3. Então 107, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nós temos que dividir, o nosso divisor aqui, ele é 3. Mas eu não tenho, não posso quebrar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um desagrupamento. Vou desagrupar uma centena e trocar por 10 dezenas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Note que nós temos que dividir por 3. Então vamos lá. Começando aqui. 1, 2, 3. Pronto. Formei aqui 3 grupos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora vamos fazer a distribuição das unidades. Vá acompanhando, vá fazendo junto. Trabalhar com o material dobrado é muito gostoso, é muito prático. Opa! Olha aqui. 2, mas a divisão é por 3. Eu não posso por aqui e aqui e essa aqui ficar com 1 a menos, porque daí não é divisão. Então elas estão sobrando. Vamos ver quanto que vai dar o quociente. 107 dividido por 3, então. Uma dezena, duas dezenas, três dezenas, 30, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então 107 dividido por 3 é igual a 35. Entretanto, se eu somar 35, mais 35, mais 35, vai dar 105, porque sobram duas. Olha aí, confere. 35, 35, 35, 105, 106, 107 na sua prova real. O nosso quociente é 35, e o nosso resto é 2. Facinho e gostoso de trabalhar, não é? Até nosso próximo vídeo.